Fala galera do segundo ano, tranquilo? Vamos lá gravar o pé de teste do segundo trimestre de vocês, tudo bem? Os módulos referentes ao teste de vocês vão ser os módulos 8, 9, 10 e 11. Show de bola? Vamos lá, questão número 1. As previsões de especialistas para 2015 projetam que cerca de 33 cidades do mundo terão pelo menos 8 milhões de habitantes, ocupando 0,4% da área do planeta. Assinada alternativa que contém o processo descrito e alguns impactos ambientais importantes deles resultantes. Galera, aqui a questão está falando da urbanização, ok? Está falando praticamente das cidades e da porcentagem que elas ocupam em território no planeta. Então é uma questão que fala exclusivamente da urbanização, beleza? A única alternativa que está citando a urbanização é a alternativa letra C. Urbanização que é seguida da segregação socioespacial, ok? Ou seja, da divisão do espaço das cidades para a população mais rica e para a população mais pobre, isso fica muito bem dividido, ok? E as enchentes que são fruto de ocupações irregulares que acabam assoriando o leito dos rios e deixando as cidades com mais probabilidade de ficarem alagadas. Tudo bem? Então aí, na número 1, questão fácil, questão tranquila, o nosso gabarito fica sendo a letra C, tudo bem? Letra A, envelhecimento da população. O texto não te dá nenhum dado sobre o envelhecimento da população, então A já está de fora. B, globalização. Galera, no texto, tudo bem que a urbanização é um elemento fruto da globalização, só que o texto não está focado na globalização em si, sim na porcentagem, no tamanho que essas cidades estão tomando, ok? Na letra D, emigração, o texto não fala sobre emigração mais uma vez, e na letra E, a favelização. A favelização é uma consequência da urbanização, tá? Então ela não é o assunto do texto, ela é uma das consequências. Tudo bem? Por isso está errado. 2. Explica a relação entre o fim da escravidão no Brasil e o aumento da atividade industrial. Galera, olha só. Quando a escravidão acaba no Brasil, toda aquela galera que estava trabalhando de maneira escrava, ela tem que ser alocada em outros lugares. Ela tem que estar trabalhando em outras funções, tá? Algumas vão continuar trabalhando nas lavouras, nos engenhos, mas de forma legalizada, digamos assim, de forma remunerada, por mais que fosse, ainda assim, quando a escravidão acabou, os meios de remuneração eram muito estranhos, né? Trocavam em troca de comida, de moradia, ainda não era uma remuneração adequada, mas era utilizada isso aí. Tudo bem? O que acontece? Depois que a escravidão acaba, a vinda de imigrantes europeus aumenta, ok? Muitos imigrantes europeus vêm aqui para o Brasil, tudo bem? E o que acontece? Essa vinda de imigrantes europeus, somada à necessidade de novos postos de trabalho e da mudança nas relações de trabalho entre patrão e empregado, não era mais senhor de engenho e escravo, agora é patrão e empregado. A relação de trabalho foi modificada. Com isso, as portas se abriram para novos meios produtivos, para novas maneiras de produzir determinados elementos, tá? Então, o que vai acontecer? A chegada das indústrias, beleza? O que acontece? A cafeicultura também vai se ampliar, né? A ampliação do mercado interno, do mercado externo, do consumo, vai necessitar, vai fazer com que essas produções sejam mais intensas, assim que surgindo as primeiras indústrias, tá bom? Essa aí foi a questão número dois. Número três. O início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista da era Vargas. As dificuldades externas devido ao envolvimento dos países industrializados nas guerras contribuíram para que se consolidasse a política das substituições das importações. Dentre as realizações que marcaram o último governo de Getúlio Vargas e que se tornaram importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar. A. Galera, transferência da capital federal para Brasília. Quem fez isso foi o presidente Juscelino Kubitschek, não Getúlio Vargas, tudo bem? B. O programa de integração econômica da Amazônia, com a estitalação do Porto Livre de Manaus. Galera, isso daí foi feito no primeiro regime, no primeiro governo de Getúlio, tá? Foi iniciado esse projeto no primeiro governo de Getúlio, mas foi durante a ditadura militar. C. Estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo. Sim, com a criação da Petrobras, tá? Com isso, ele já percebendo que o petróleo era o recurso do futuro, era a energia do futuro, eles, o Getúlio Vargas, investe nesse meio e acaba por instalar esse monopólio que permanece até hoje. Tudo bem? Então a letra C é o nosso gabarito da questão número 3. Vamos ver a letra D. Instalação da indústria automobilística no país. Outro elemento que vai acontecer somente na era Juscelino Kubitschek. A letra E é a criação do Banco Nacional de Habitação. Isso aí também só vai acontecer depois da ditadura militar, muito tempo depois. Tudo bem? Então aí, na questão 3 do gabarito, a letra C. Beleza? Questão 4. O governo de JK adotou o slogan 50 anos em 5 e se baseou no chamado plano de metas. Diante dessa afirmação, explique em que construiu esse plano. Galera, o plano de metas foi um plano desenvolvimentista para desenvolver o Brasil economicamente, socialmente, estruturalmente, de maneira rápida. Então, quais foram as medidas desse plano de metas? Investimento em infraestrutura produtiva, meios de transporte, indústria, a vinda de indústrias estrangeiras para o Brasil, a ampliação da malha rodoviária, porque como era um projeto que precisava ser feito de maneira rápida, a malha rodoviária foi escolhida como a principal a ser utilizada no país, porque ela é de rápida construção. Não é o ideal, porque a gente sabe que a rodoviária não é indicada para grandes distâncias, como acontece no Brasil, porém, era o que dava para fazer na época. Era mais barato e era mais rápida, então ela foi escolhida. Tudo bem? O plano de metas entre, além dessa infraestrutura produtiva, além de trazer as indústrias estrangeiras, o plano de metas também tinha esse objetivo de desenvolver a indústria nacional. A transferência da capital para Brasília, para centralizar geograficamente as relações de poder do Brasil, para tirar a capital do litoral e levar para Brasília. Tudo bem? Beleza? Então, basicamente, esse foi o plano de metas. Tudo bem? Questão 5. Durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o setor socioeconômico caracterizou-se pelo desenvolvimento expressado pelo plano de metas, que continha 31 objetivos estratégicos para o desenvolvimento do país. Com base nos postos, examinas e afirmações abaixo. 1. A energia, a educação e a indústria básica foram os três dos setores estratégicos do governo JK. Sim, além do que eu falei na questão anterior, o setor de energia também foi muito favorecido durante esse governo de Juscelino Kubitschek. Faz parte da infraestrutura produtiva. Então, a 1 está correta. 2. A agricultura de exportação foi o setor econômico de maior expansão durante os anos JK, permitindo a acumulação de divisas estrangeiras. Também, essa daí está falsa, ok? Porque o que acontece? O setor de maior expansão no governo JK foi o setor industrial e não o setor de agricultura. Tudo bem? Então, a 2 é falsa. 3. O desenvolvimento industrial foi possível pela conjugação de investimentos estatais e privados, dentre os quais merece destaque a presença do capital estrangeiro. Sim, o Juscelino foi um dos que mais acumulou de vida externa no país e trouxe as indústrias estrangeiras para cá. Ele acumulou de vida externa porque esse projeto desenvolvimentista que o Brasil estava passando necessitava de muito recurso, necessitava de muito dinheiro. Tudo bem? Então, vamos lá. A 3 está correta. Sim, Brasília foi o marco do plano de metas porque ali você tinha uma construção moderna, você tinha uma marcação da mudança de eras da economia brasileira, você tinha a centralização do poder, o poder foi tirado do litoral para as partes centrais do país. Tudo bem? Então, as que estão corretas aí é a 1, a 3 e a 4, que correspondem no nosso gabarito à letra C de casa. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Tudo bem? Vamos lá. Vamos seguir. Questão 6. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar ali para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Ok? O processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o processo ambiental descrito é... Vamos lá. Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras. Galera, o Projeto Grande Carajás praticamente ficou estacionado, ele não cresce mais e mesmo assim o foco dele não foi a região amazônica. Ele não houve desmatamento tão grande por conta do Projeto Grande Carajás. Tá? Então a A está errada. B. Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Sim. A soja, ela vem se expandindo do centro-oeste por todo o norte brasileiro. Ok? E causando... É... Um problema muito grave. Porque para o cultivo da soja eu preciso retirar a vegetação nativa. Então ocorrem muitas queimadas, ocorre muita ocupação da vegetação ilegal, ok? Muita extração ilegal da vegetação, aliás. Tudo bem? Então a B é a nossa alternativa correta da questão número 6. Vamos ver as outras. C. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte do país. Galera, não é um... Isso aí não é um processo atual. A transamazônica já foi construída há muito tempo. Ele está perguntando dos processos da atualidade. Tá? D. Criação das áreas extrativistas do látex nas seringueiras para chamar as provas da floresta. Galera, a extração do látex não degrada a floresta porque ela não desmata. Você não precisa cortar árvore para extrair o látex. Tudo bem? É. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando a empresa nacionais e estrangeiras. Galera, o polo industrial de Manaus já está numa área urbana. Então, de qualquer maneira, ele não vai ter que desmatar novas regiões para ampliar o seu território. E nem é o interesse atual ampliar o território da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, questão número 6. Letra B é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Questão 7. Observe a imagem a seguir e responda. Tem uma imagem de um mapa aqui, que também é apagada, mas está aqui, dá para a gente enxergar. São correntes de umidade que saem do norte em direção a outras regiões do país. Em que consistem os chamados rios voadores? Ok? Galera, os rios voadores são correntes de umidade invisíveis, que a gente não consegue visualizar, que carregam um volume de umidade muito grande da Amazônia para o restante do país. Eles levam esse nome de rios voadores porque eles carregam verdadeiros rios de umidade para as outras regiões do Brasil. Eles saem da Amazônia, que é uma região muito úmida, e carregam esses cursos de umidade, essas massas de umidade, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sudeste e etc. Tá bom? Então, por isso, eles levam esse nome de rios voadores. Cursos de água atmosférica invisíveis que transportam umidade e vapor d'água da Amazônia para outras regiões do Brasil. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, questão 8. A floresta amazônica não é homogênea, mas composta por uma diversidade de espécies vegetais e diferentes composições morfológicas. Assinale a seguir a alternativa que apresenta uma característica incorreta sobre a vegetação do domínio amazônico. Vamos lá, qual que está errada? Árvores latifoliadas com folhas grandes? Sim, a Amazônia possui árvores latifoliadas. Vegetação densa, aquela vegetação fechada, mata fechada, que mal você consegue caminhar dentro? Também está correto. Plantas caducifoliadas? Sim, aquelas plantas que você vai ter uma vegetação predominante só no topo, ok? Não sei, aquela vegetação que em determinadas épocas do ano vai acabar caindo um pouco dessas folhas. D, espécies hidrófilas? Sim, espécies que dependem da grande umidade para sobreviver. Hidrófilas que dependem da água. E só sobra F, fitofisionomia herbácea. Seria aquela vegetação gramínea, seria aquela vegetação baixa, coisa que não acontece na Amazônia. A gente sabe que a floresta lá é muito densa. Então, a questão 8, a resposta é a letra E. Tudo bem? Questão 9. Dentre os grandes projetos de integração na Amazônia, destaque são os projetos Calha Norte e o projeto Grande Carajás. Explique-os. Galera, o projeto Calha Norte foi um projeto de ocupação militar das fronteiras brasileiras. Para quê? Para fortalecer a preservação, a proteção nacional. O projeto Calha Norte visava ocupar uma área antes abandonada pelas Forças Armadas do Brasil. Tudo bem? Então, Calha Norte foi um projeto para fiscalização, para a preservação das fronteiras brasileiras por parte do poder militar. Iniciado no governo Sarney. Tudo bem? Galera, e o projeto Grande Carajás? O projeto Grande Carajás foi a exploração de recursos minerais na região Norte. Foi para intensificar a produção, com a chegada da Vale do Rio Doce naquela região, para intensificar a produção, a extração mineral naquela região, que é uma região rica em minério de ferro, em Bauchito e por aí vai. Tudo bem? Beleza? Então, questão 9 respondida. Questão 10. Vamos à última aí. Amazônia, como salvar a floresta? São inúmeros os dados que indicam a devastação dos 64 milhões de hectares na Amazônia. Só em setembro de 2008, 587 quilômetros quadrados da floresta sofreram corte ou degradação progressiva. Boa parte da culpa cai sobre os pecuaristas. De um rebanho de 70 milhões de cabeças de gado em um território brasileiro, 36% estão na Amazônia. O que faz com que 78% das áreas abertas da floresta sejam usadas para pastagem. Considerando seus conhecimentos sobre o tema abordado no trecho, assinale a seguir a alternativa que não se apontou uma solução para os problemas da Amazônia. Aquela alternativa que está errada, que não serviu para resolver os problemas da Amazônia. A letra A. Multiplicação das práticas de agricultura itinerante e da pecuária extensiva nas matas. Galera, isso não ajudou a preservar a Amazônia. A pecuária extensiva necessita de um território muito grande, fazendo com que o desmatamento aumente. Então, logo de cara, a gente vê que a letra A é a nossa alternativa incorreta. É a que não apresenta uma solução para os problemas da Amazônia. Vamos ver a B. Regularização fundiária, sim, é um projeto que visa ajudar a preservação da Amazônia. Aumento dos estímulos fiscais para atividades sustentáveis. Sim, as empresas que utilizam madeira reflorestada têm uma redução de imposto. Então, a B está correta. C. Efetivação no manejo da floresta, de como a floresta é administrada, está correto, que corresponde a uma prática de conservação das matas, o aumento das reservas ambientais. Isso também é um projeto que tem a ver e que é uma possível solução para os problemas da Amazônia. D. Expansão dos programas governamentais de combate às queimadas. Sim, esses programas existem e também são uma possível solução. Então, no caso, a única que não é uma solução para os problemas da Amazônia é a letra A. Tudo bem? Galera, essa foi a correção do pé de vocês da segunda série. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês consigam tirar uma boa nota. Tudo bem? Valeu. Até a próxima. Abraços. Abraços.